Oi meus amores, boa tarde, tudo bom com vocês? Tô falando boa tarde, pois já são quase 5 horas da tarde agora. Eu, na verdade, acabei de almoçar, hein, só pra falar pra vocês que eu tava lá em casa, na preguiça, aí acabei fazendo bolinho de bacalhau na airfryer, só que como eu tava com preguiça, acabei não filmando pra vocês. Mas ainda, olha, é terça-feira agora, hoje, né, mas eu vou tentar voltar ainda, editar esse vídeo pra postar pra vocês ainda hoje, tá? Então não vai ter receita hoje, mas eu vou colocar as fotos do bolinho e a receita embaixo aqui do vídeo, ficou uma delícia os bolinhos. Então vou mostrar pra vocês os bolinhos aqui no vídeo e vou colocar a receita aqui embaixo pra vocês, tá? E agora nós vamos dar uma passeada aqui perto de casa, vamos lá naquele, atrás do museu do azeite ali, que é um local bem bonito, vamos de novo com vocês lá e a gente vai bater no papo, tá? Eu vou virar a câmera aqui pra frente, pra gente ir mostrando o caminho, tá? Só um pouquinho. Gente, queria agradecer vocês aí, o carinho que vocês me deram no último vídeo ali dos comentários que vocês colocaram pra mim, tá? Queria agradecer e queria falar também, vou subir essa ruinha aqui, ó. Minha rinite tá atacada hoje, tá merda dessa rinite. Todo mundo deixando assim, comentário carinhoso pra mim, obrigado, viu gente? Eu amo vocês e pra mim vocês são minha família, né? Se tornaram minha família. Então eu queria também falar que da... do último vídeo que eu falei dos meus gastos, lembrando, gente, que eu moro numa vila, tá? É claro que esses gastos aqui que eu tenho em Belmonte você jamais teria em Lisboa, por exemplo, ou Braga, ou Coimbra, né? É uma cidade maior, você não vai conseguir gastar só isso que eu gasto, né? É que aqui, aquela igreja também, eu já sempre fui lá. É que eu moro aqui, né? Nessa... nessa vila aqui que tem 3.500 habitantes, então o aluguel é mais barato. Tudo é mais barato, né? Custo de vida acaba sendo mais barato, tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, que também algumas pessoas colocaram... Boa tarde! Colocaram aqui pra mim que admira a minha coragem, né? De eu viajar sozinha, de eu fazer tudo que eu faço sozinha. Eu sempre fui assim, sabe gente? Sempre... Eu já venho de uma história... Boa tarde! Já venho de uma história de viagens aí, de estar mudando de lá pra cá. Antes de eu vir aqui pra Portugal, eu já era meio viajante, sabe? Eu acho que eu tenho esse espírito viajante mesmo. Opa! Eu tenho esse espírito viajante, sabe? Então, eu já... Olha, eu morava em Sorocaba, trabalhava numa farmácia lá. Mudei pra... Olha lá! Ai, como eu amo gente simpática, viu gente? Que sorriso! Acho que o sorriso é tão legal, né? Espera a outra. Vamos lá! Ui! O sorriso, ele... Reaviva a alma de uma pessoa, né? Que legal a gente tá sorrindo, porque muitas vezes a gente não sabe que esse sorriso pode alegrar o dia de uma pessoa, né? Então, eu tô sempre sorrindo pras pessoas também. Bom, voltando aqui, falando que eu sempre fui uma pessoa viajante, né? Eu já gostava de viajar já no Brasil. Ai, minha rinita tá aqui pra hoje, viu? Então, gente, quando eu morava em Sorocaba, que eu decidi viajar... Meus planos eram viajar um ano em cada estado do país, né? No Brasil mesmo. Eu ia viajar um ano em cada estado do Brasil. Mas aí surgiu a oportunidade de eu vir pra cá, acabei vindo pra cá. Na verdade, eu morava em Sorocaba. Aí, o que que aconteceu? Eu tava com o saco cheio de uma farmácia que eu trabalhava lá. Boa tarde. Olá, boa tarde. Aí eu tava cansada de uma farmácia que eu trabalhava lá, que a proprietária não era lá muito das éticas, né? Aliás, trabalhar em farmácia é só pra adoecer mesmo. Qualquer dia eu conto aí como é que eu sarei das minhas depressões aí, que eu decidi vir pra cá. Mas hoje eu queria falar só que eu já, naquela época, eu já viajava. Então, eu saí da farmácia de Sorocaba e resolvi voltar pro sul, porque eu já tinha morado em Curitiba e amava Curitiba. Eu amo Curitiba. Curitiba é fantástico. Olha essa vista, gente. Ai, Deus, pai. Que que é isso, hein? Coisa maravilhosa. Então, gente, eu já queria voltar pro sul do Brasil, porque o sul do Brasil é fantástico, né? Eu amo o sul do Brasil. E se eu tivesse que voltar pro Brasil... Bom, não sei, né? Eu falo que eu voltaria pro sul, mas não sei. Morei em Florianópolis, morei em Curitiba há muitos anos. Nós vamos lá embaixo, ó. Então, quando eu tava em Sorocaba, voltando pra minha história, né? Quando eu tava em Sorocaba, eu resolvi que eu ia voltar pro sul de novo. Ia fazer todo o sul e ia subir morando um ano em cada estado. Aí acabou que eu surgiu a oportunidade de eu tirar o visto e vir aqui pra Portugal. Mas depois de Sorocaba eu acabei descendo, fui para... Passei por Curitiba, porque eu já tinha morado lá. Então, eu passei por Curitiba e fui para Santa Catarina. De Santa Catarina eu parei em Balneário Camboriú. Morei um tempo lá. Aí achei uma farmácia pra trabalhar em... Como é que é o nome daquela cidade gostosa lá? Que tem até o Neymar, tem uma casa lá. Itapema. Daí fui pra Itapema, trabalhei numa farmácia lá. E depois de Itapema eu saí e fui pra São José, que é do ladinho de Florianópolis. Daí fui trabalhar na Nissei. Lá em Palhoça, era que eu fui trabalhar em Nissei. Depois de lá eu fui para uma farmácia. Olha, de farmácia em farmácia eu fui, né? Aí fui pra uma farmácia lá no... São João do Rio Vermelho, acho que chama em Florianópolis. Fui trabalhar lá. Mas vou falar pra vocês, essas farmácias pequenas, assim, pra quem é farmacêutico... É uma M, viu? Bom, vamos entrar aqui, ó. Já entrei uma vez, mas vamos entrar de novo, tá? Dar uma passeada aqui, bater papo. Ó, que graça, gente. Oliveirinha. Azeitona. Aí, gente, eu fui trabalhar em São João do Rio Vermelho. Eu morei seis meses, então, no norte de Florianópolis. Depois fui pro sul de Florianópolis. Morei lá em Armação do Pântano Sul. Ai, que praia maravilhosa. Aquele é um pedaço do Panaíso, viu, gente? Nossa, que delícia. Aí, depois de lá eu fui... Não, eu fui mudando, fui mudando, fui mudando. Acabei, antes de vir pra cá, acabei parando em... Olha que lindo isso aqui, gente. Acabei indo... No final das contas, morei em Brusque também. Aí, depois fui pra Navegantes e depois fui pra Brusque. Brusque foi a minha última farmácia. Trabalhei numa farmácia de uma rede grande. Não vou falar o nome, porque não é minha intenção denegrir local nenhum e nem pessoa nenhuma, né? Mas foi ali que eu decidi que ou eu mudava a minha vida ou eu voltava a tomar antidepressivo. Porque eu tava muito doente ali de trabalhar nessas farmácias e acabei resolvendo que eu ia mudar a minha vida. Mas até então eu não tinha ainda sabido dessa oportunidade de vir aqui pra Portugal. Quando eu decidi sair da farmácia, foi realmente pra curar a minha depressão. E começou uma busca ali de mudança mesmo de paradigma, mudança de vida pra viver o meu sonho. Pra viver o que eu realmente queria viver. E não o que as pessoas queriam viver pra mim, né? E aí que eu acabei ficando morando em Navegantes um tempo. Acho que morei um ano e pouco lá num apartamento. Não, nem chegou a um ano. Foi um ano que eu morei em apartamento lá. Foi um ano que eu morei no apartamento lá. E aí lá eu acabei vendo essa possibilidade de vir aqui pra Portugal. Então eu já vim de uma história aí de mudanças de cidade, né? Eu sempre fui de... Eu não me aquieto, sabe? Eu quero viajar, eu quero descobrir coisas novas, de pessoas diferentes. Então eu acabei... Ai, gente, olha este visual. Ai, acabei vindo pra cá no final, né? Então dessa forma foi de navegante pra cá, navegantes pra cá, que eu acabei decidindo que eu vinha pra Portugal. Olha que graça, gente. Olha as azeitoninhas. Que linda, viu? Não sei se vai dar pra ver. Vou ver na edição depois. Então eu sempre fui, gente, uma pessoa que gosta de viajar, que gosta de andar. Na verdade, pra mim, a viagem não é o ponto turístico, sabe? Não é o ponto turístico que me atrai nas viagens. Às vezes tem comentário de pessoas que falam que é um desperdício que eu tô viajando pra tal lugar e não sei de nada. Que nem lá da aranha do museu lá de Bilbao, né? Foi Bilbao? Não foi Bilbao. Foi Bilbao mesmo, acho que tem aquela aranha perto do... Ai, olha, gente, que lindo. Acho que ela tá madurinha já, ó. Então, aquela aranha que tinha lá em Bilbao, naquele museu lá. Aí tem outras coisas lá que eu não sabia nem que tinha, aquele museu lá maravilhoso de Gutenberg, não sei falar o nome também. Aí teve um comentário de pessoas que falaram pra mim que era um desperdício pra mim, que eu não sabia nada do lugar. E ficava falando abobrinha lá. Pra mim, o que era bonito era a escultura da aranha lá. Aí eu falei que era legal pra tirar uma selfie, né? Mas, na verdade, aquela aranha lá ganhou prêmios e tal. Mas, gente, pra mim a viagem não é o ponto turístico. Eu até vou filmar pra vocês aqui, né? Pra mostrar pra vocês. Porque pra mim nem me interessa isso. Eu vou, eu gosto de ver, eu gosto de conversar com as pessoas. Pra mim, o que mais é legal nas viagens são as pessoas que eu conheço. Às vezes as pessoas falam, ah, mas você não fica em lugar nenhum. Você não, você não, às vezes as pessoas falam pra mim, ah, você não tem amigos. Você tá sempre sozinha. Gente, é que eu vou fazendo amigos pelo caminho, sabe? Não tem essa coisa de ficar presa. Olha, gente, que lindo. Eu gosto de conhecer as pessoas, mas pra mim as pessoas são livres e eu sou livre. Não gosto de me prender a ninguém e não gosto também de que ninguém se prenda a mim. Não gosto. Olha, gente, madurinha. Que coisa mais rica. Olha. Ai, gente, que coisa mais fofa. Não vou comer porque ela é amarga que sobe sem estar preparada. Ai, tô falando, falando, falando. Acho que não tô falando coisa nenhuma, né? Eu fico falando com vocês, metade eu vou olhando as coisas. Então, pra mim, gente, assim, eu vou sentar aqui pra falar com vocês. Pera aí. Ai. Ui, ui, ui. Pera aí, vou virar a câmera. Então, pra mim, gente, o mais legal nas viagens são as pessoas que eu conheço, sabe? São as pessoas que eu sorrio, que sorriam pra mim, como agora mesmo eu tava vindo pra cá. Ai, tinha aquele ônibus que passou, a motorista deu um sorriso bem lindo pra mim lá de dentro. Então, isso, pra mim, são as viagens que eu faço. Não é ponto turístico. É legal também, que nem, por exemplo, se eu for pra Paris e ir lá na Torre Eiffel. Super, nossa, maravilhoso, né? Mas não é só isso, né? Pra mim, eu quero ir lá e quero constatar se realmente só tem francês antipático. Porque as pessoas falam que francês é antipático, não sei o quê. Eu quero ver se realmente é isso. Por exemplo, quando eu fui a Valência, na Espanha, a Espanha toda é fantástica, né, gente? O pessoal maravilhoso. Quando eu fui ali pra Valência, eu achei a cidade linda demais, maravilhosa. Mas os valencianos, pra mim, não foram pessoas, assim, muito receptivas. Talvez, ali também, o dia que eu tenha ido, eu não tava legal, acabei atraindo esse tipo de pessoa pra mim. Porque eu acredito muito nisso também, que as pessoas acabam atraindo pra si aquilo que ela tá vivenciando, aquilo que ela tá sentindo, né? Então, talvez já tenha acontecido isso em Valência, né? Que eu tenha atraído essas pessoas pra mim. Mas realmente não foi uma viagem, assim, que me agradou por causa das pessoas. Mas também não vou morrer por causa disso e voltaria lá com certeza, né? Mas eu quero ir a Paris até pra constatar se realmente os franceses são mesmo antipáticos do jeito que as pessoas falam. Eu não falo muito em francês. Falo o básico de francês. Genessez, papa, le français, né? Só também. E escus, moi, essas coisinhas básicas, né? Mas vamos ver, né, gente? É tudo a experiência, né? Mas eu gosto da viagem por causa disso. Da experiência, do conhecimento, da vivência com as pessoas. É isso que me faz estar sempre viajando. Bom, tô falando que nem uma tagarela agora, né? Bom, gente, eu vou deixar um grande abraço aqui pra vocês. Esse meu passeio foi curto. Hoje foi só mesmo pra dizer aí que os meus gastos são aqueles, mas também eu moro numa cidade pequena, né? Eu moro numa vila, então realmente os custos aí são mais baixos. E também tem que estar atento aí que se você quiser morar numa cidade maior, você não vai conseguir morar do jeito que eu moro num apartamento. Tudo é numa cidade grande como Lisboa. E agradecer, né, os comentários carinhosos que eu tive. Também aqui bater um papo, falar aqui por que que eu gosto de viajar, como é que foi a minha transição pra cá. E num outro vídeo eu vou falar pra vocês como que foi meu planejamento que a Fátima do canal, Fátima Só e Plena Pelo Mundo, ela também viaja sozinha, tudo. Então ela pediu pra eu falar como é que foi meu preparativo, tanto emocional quanto financeiro, pra vir aqui pra Portugal. Então num próximo vídeo eu vou contar pra vocês aí como é que eu fiz pra planejar. Eu não sou muito de planejar, né, gente? Você sabe que dá na telha, eu calculo mais ou menos ali se eu tenho dinheiro pra pagar e vou, né? Mas eu vou contar mais ou menos aí a minha história, como é que foi vir aqui pra Portugal ali o meu planejamento, tá? Bom, eu deixo um grande abraço pra vocês e espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau, gente! Um grande abraço aqui de Belmonte. Um grande abraço aqui de Belmonte. Um grande abraço aqui de Belmonte. Um grande abraço aqui de Belmonte.